Misericórdia, misericórdia, eu vou ligar para a agência de emprego, porque eu estou precisando trabalhar e eu vi o anúncio na agência de emprego e eu vou ligar para lá, para conversar com uma pessoa do RK para saber qual é a vaga de emprego que está disponível e se dá para mim, eu vou ligar para lá, deixa eu ver o número aqui, deixa eu ver o número aqui, espero que eles atirem, porque estou muito desesperada, estou muito desesperada, ligou essa pandemia, deixa eu ver se ela atirem, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Tem picacete, tem picacete, vai, fica soltando o dique, eu o dique, eu estou no celular, do meu boate não, não é boate não pra passar vindo um dito de ti, não, um dito de discoteca não. Atende logo, atende logo esse cacete, esse caralho, porra, 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 mas o que é par? Ah, não, não, não. Tervei atendendo essa porra, atendei esse cacete de cavalo. Misericórdia. Você não tem educação não, meu filho, você não tem educação não é educação não. Você ajuda pra quem sou, mas não deu educação pra você não. Porra, quem quer falar com você? Porra, quem quer falar com você? Porra, qual você quer falar com você? Porra, qual você pode me botar uma dito de no celular? Eu não Eu não estou na discoteca não, meu amigo, eu não estou na discoteca não, eu quero resolver um problema sério de emprego, de trabalho, de trabalho. Me diga uma coisa que eu quero saber, me chamar nesse caralho, nesse caceta aí. Qual é a vaga de emprego disponível, 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 que eu estou fazendo emprego, que eu preciso trabalhar, e eu quero saber qual é a vaga de emprego, e aqui com o menino comigo. Alô, agência pro instituto, com quem fala, por favor? Fala em baixo, fala em baixo, você pensa que você está falando, eu não comprei. Com quem você pensa que você está falando? Porque eu falei que agência pro instituto, você está me confundindo com um? Me respeite, me respeite, me respeite, cala a boca, fala baquinho, fala baquinho, cala a boca. Diga o que você deseja, que você deseja. Não me interessa, não me interessa, que a gente é pago para trabalhar, mas a gente é pago também para vagabundar, vagabundar. O patrão da gente não está aqui próximo da gente, então a gente tapia, tapia, tapia. Tapia os bichos, os otários, bota uma musiquinha para ficar ouvindo, e é um obrigado de boa vida. Diga aí, diga aí. Eu fui da frente, eu fui da frente. Você me respeita, você me respeita. Você me atende a mim, você me atende a mim, porque você pega um pedaço, você pega um pedaço para eu atender as crianças de mim. Com educação, com educação. Você me respeita, olha que eu pego você, eu pego você. Eu puxo essa pesquisa aqui pela terra, eu puxo essa pesquisa. Como você passa na esquina, eu vou lhe pegar, eu lhe pegar. Isso eu me curto de um mente, eu quero falar com o seu patrão, seu patrão. Pode ligar, eu quero fazer uma denúncia. E você não está atendendo as crianças, certo não? Vai procurar o que fazer, vai mamar no peito de uma velha, vou procurar uma jumenta, uma vaca, vai encher o saco. Ou eu vou ficar na minha, vou ficar calado. Porque se eu me invocar, quem pega você sou eu aqui pela terra. Eu passo aí pelo outro lado ali e pego no seu pescoço e só vai dar nóis de hoje, só vai dar nóis de hoje. Ora, se você liga para cá procurando sobre emprego, vaga de emprego. Se eu disse que era uma agência de prostituta e você já vem me confundindo como se eu fosse uma prostituta. Ora, aqui tem uma vaga para você, você quer uma vaga para você. Aqui tem uma vaga de enxugar cheiro, você quer enxugar cheiro ou você quer encher pneu de trem? Pneu de trem, quer encher? Ah é assim, 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 você vai vir, você vai vir. Essa é a hora que você larga, essa é a hora que você larga, essa é a esquina que você passa, a esquina que você passa. E até o último que você pega, você pega. Ah é assim, assim, você vai vir, você vai vir. Pera aí, pera aí, vou falar para minha mãe, fala para minha mãe, pera aí, só para aí, seu estotezinho. oi 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 e é um doido é um doida um será que eu tô falando com aqueles cara que trabalha em Brasília que aqueles caras que estão fazendo pesquisa sabendo da vida da pessoa da quanta população existe quando as pessoas na casa da pessoa é o que a gente faz o que a gente come a misericórdia você é de Brasília meu filho você é de Brasília você 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 é do gabinete é você é um doido é um doido parece que você caga rodando oxe 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 e é um doido é um doida um será que eu tô falando com aqueles cara que trabalha em Brasília oxe 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 o que foi 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 que você tá aí no celular a perreada perreada eu tô vendo você desesperado aí o que foi o que houve o que houve você ligou para onde para agência de emprego mas para que para que para que para procurar emprego procurar emprego o cara lhe atendeu mal lhe atendeu mal mas que foi que lhe atendeu mal ele disse que foi de onde agência de prostituição que que tipo de emprego é esse que é o cara falou assim não falou falou e é um doido é um doida você precisa você prestar atenção no meu nome você 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 observou o nome de você eu sei que escolher tirou aquele cadê cadê cada agenda que você disse que o que você disse que deixa eu olhar essa agenda que você disse que você não tinha para aquela atenção no número que você disse que disse que o errado caraca de um dia eu vou lá deixa eu olhar deixa eu conferir letra letra a a a de agenda e pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí o seu alcool seu alcool olha aqui olha aqui ó presta atenção olha aqui aqui ó o número o número que você disse que eu disse que foi errado por isso por isso aqui você tá ligando para aquele para aquelas casas de de prostituição de cabaré de cabaré essa casa de cabaré misericórdia que doido você é que é que eu sou 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 eu não tinha agora não é cadê 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 me dá isso, não é? me dá isso, não é? me dá isso, não é? foi, foi vivo, foi vivo, eu fiquei com coda e eu vou não prestar atenção nisso por isso, por isso que aquele filho da gota me atendeu mal me atendeu mal e estava fazendo palhaçada apresentada comigo misericórdia, misericórdia e agora, e agora? foi, foi, foi ah, quer dizer que eu me passei de bem aquele bem, aquele truque de otário, de otário com aquele cuzão, foi então, peraí, peraí, é o meu então, deixa comigo e agora, eu que vou ligar pra ele e ele vai vir, eu vou dar o truque a ele e eu vou me passar por outra pessoa e aí, eu quero ver a cara dele deixa comigo, deixa tudo vai, 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 vai liga, 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 liga e dá o truque pra ele, dá o truque pra ele pra ele aprender, pra ele aprender nunca mais ele, ele tá zonando tá tirando, tá tirando com a cara do povo porque ele pensa que ele pode tá tirando com a cara de todo mundo vai mesmo, vai mesmo eu quero tá aqui pertinho eu quero tá aqui pertinho eu quero ver, que eu quero ver vai mesmo, vai mesmo liga pra ele liga pra esse pra esse trouxa, vai soltar vai esse bundão, bundão é meu amigo vai, vai, vai vai, vai liga, liga, liga e agora, e agora doidinho é agora doidinho peraí, fica, fica, fica calado fica calado, fica selado viu, não faz barulhinho não fica barulhinho não que a gente vai pegar ele peraí alô, alô, alô é, é daquela agência, daquela agência, é, é, agência prostituta? que deseja qual o serviço que o senhor quer que é contratada com a gente, qual, qual, meu nome? meu nome é, 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 é Zé Bengala, Zé Bengala e o seu, e o seu? hum? não entendi seu nome, como é seu nome? hã? papai wolf papai wolf papai wolf papai wolf não é aquele bichinho azul do desenho animado eu tô falando com aquele bichinho azul do desenho animado, papai wolf não acredito, não acredito sério, sério, sério isso mesmo, isso mesmo é, é, você tá falando com o papai wolf papai wolf eu saí dos desenhos animados só pra, só pra falar com vocês só pra, só pra ligar pra vocês mas eu tenho que voltar pro desenho animado daqui a pouco daqui a pouco é, 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 o rolo de filme tá me esperando tá me esperando pra mim pra me voltar daqui a pouco é, é, eu vou dar uma lembrança sua pra, 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 pra meu fete e, 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 o Guarravel, Guarravel sim, 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 sim eu quero levar um, uma menina desse pra pra, pra o meu filme, pra o meu filme pra o meu deleinho, tem isso mesmo, isso mesmo isso mesmo isso mesmo tome, tome dá o troco, dá o troco nesse trouxinho soltório pra eu nunca mais aprender de lendo com a cara da gente com a cara dos outros isso mesmo isso mesmo isso é um bundão tomo, tomo tomo gostei, gostei gostei gostei, valeu, valeu valeu vocês estão gostando, galera estão gostando também do vídeo, galera estão gostando comente, comente depois aí no vídeo que a gente postar isso alô, alô? alô, alô! anota meu endereço anota meu endereço para você enviar as menininhas mandar as menininhas anota aí countais pegou um papel pegou um papel, pegou um papel e caneta anota aí anota aí Rua do Céu Azul, isso, Rua do Céu Azul, isso, Bairro Nubim Branca, isso, isso, Cep das Quebradas, isso mesmo, isso mesmo, é, 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 quando você chegar, dobra a esquerda do esgoto, isso, 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 e para informação, isso mesmo, isso, isso mesmo, isso, isso. Isso mesmo, nossa senhora, nossa senhora, eu tô tão emocionado, eu tô tão emocionado, que eu tô me sentindo que no Hollywood, Hollywood, que emoção falar com o Papai Smurf, que emoção falar com o Papai Smurf e mandar as menininhas pra ir, pra conhecer a terra de vocês, pra conhecer os Smurfs, os Smurf, conhecer as Smurfettes, conhecer aquele gargamel mau, nossa, Quem queria ir, era eu, quem queria ir, era eu, nossa senhora, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que dizer, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu tô emocionado, emocionado. E aí, seus internautas, tudo bom com vocês, aqui é José, e como vocês estão aí no mundo virtual dessa telinha, galera, acabamos de gravar mais um vídeo, pra vocês, espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês se divirtam, Porque o vídeo foi feito com muito carinho, e muito amor, deu trabalho, galera, deu trabalho, né, não é fácil gravar vídeo, a gente tem que ter conteúdo, tem que pensar em conteúdo, o que a gente vai gravar, né, o assunto, o tema, e eu tive que estudar muito, anotar, né, que eu anoto tudo no caderninho, o que os personagens vão falar, o que os personagens vão aprontar, E deu trabalho, deu trabalho, vocês sabem que não é fácil gravar vídeo, mas tá aí, o vídeo pronto, pra vocês, é por isso galera, que eu sempre peço, não só visualize os vídeos, mas se inscrevam no canal, pra dar uma força, incentivar, porque isso é um incentivo, para que eu continue, com meus vídeos, para que meu vídeo, o meu canal, seja reconhecido, né, e a gente, sempre, possa trazer, conteúdos, conteúdos novos, pra vocês, bom galera, o vídeo tá aí, foi gravado, vai ser postado, espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, comentem também, né, comente pra ver, pra gente ver, se vocês realmente gostaram, bom galera, é isso aí, vou ficando por aqui, e se inscrevam no canal, quem não for inscrito, ativa o sininho, ativa o sininho, pra receber notificações de vídeos novos, conteúdos novos, quando a gente for gravando, né, deixe seus comentários, e fui!